bom dia pessoal mostrando aqui pra vocês agora o começo da obra já tirei umas forma aqui do da laje que a gente concretou isso aqui foi a espessura dela da 20 centímetros de é o fundo da piscina e agora vou mostrar pra vocês aqui passo a passo o andamento da obra que agora a gente vai fechar as paredes da piscina tá mostrando pra vocês aqui o começo o antes depois eu mostro pra vocês como é que vai ficando aqui passo a passo não se esqueça de dar um joinha se inscreva lá no canal daquele like para fortalecer o canal e ficou um concreto bom e agora vamos partir aqui pra fechar as paredes valeu pessoal não se esqueça de dar um joinha daquele like compartilha o vídeo e até o próximo vídeo que vou mostrar pra vocês o andamento da obra a continuação daqui dessa obra até o próximo fazendo aqui essa massa aqui ó a levantar os blocos as paredes e aí